Hoje eu quero falar para você sobre o H5P, é isso mesmo, essa ferramenta interativa e como você insere o H5P na sua sala virtual. Existem vários tutoriais que a gente já fez sobre como criar, manipular, inventar conteúdo com o H5P, mas hoje eu quero mostrar para você como inserir na sala virtual. É muito simples, mas é importante que você entenda algumas coisas. Aqui no Moodle 3, o H5P fica no seu banco de conteúdo, veja só, quando eu crio o H5P, ele está aqui no meu banco de conteúdo. Tá certo? Então, a primeira forma é a seguinte, nós vamos adicionar aqui nessa seção geral o H5P. Primeira coisa é lembrar que a sua sala tem que estar em modo de edição, então clica no botãozinho verde lá em cima e aciona o modo de edição. Vai vir aqui em adicionar atividade ou recurso, vai selecionar o H5P. Olha aqui o H5P. Selecionei o H5P, o que vai acontecer? Ele vai abrir uma janela para eu dar um nome, né? Então vamos aqui chamar de vídeo interativo, C4, 15 anos. E aí então, os arquivos H5P, quando você clicar, ele vai abrir aqui a janela de arquivos para você selecionar. Veja que tem vários lugares, porque o seu arquivo H5P poderia estar salvo em outro lugar. Mas aqui dentro do Ava 3, quando a gente cria o H5P aqui dentro, ele fica dentro do banco de conteúdos. Então aqui, vamos ver, vamos pesquisar por C4, você vê aqui, tem alguns outros que estão em outras salas virtuais, porque eu também tenho acesso, mas o que nós queremos é esse aqui, C4, 15 anos, tutorial. É só clicar sobre o H5P e selecionar o arquivo, ele já está inserido aqui, veja só, né? E aí nós vamos então salvar e voltar o curso, para você ver que ele foi inserido aqui já, o vídeo interativo, C4, 15 anos. Quando você clica, ele vai exibir para você, tá certo? Essa é uma forma de inserir, inserindo diretamente na sala virtual. Agora, se você quiser inserir o seu H5P dentro de um outro recurso, por exemplo, vamos dizer que a gente vai inserir o H5P dentro desta página aqui, dentro da página de introdução ao ambiente virtual de aprendizagem. em qualquer lugar onde você tem uma caixa de edição de conteúdo como essa, essa caixa com múltiplos botões de edição, você também tem um botão para inserir H5P. Então, vamos deixar um texto aqui, veja abaixo o conteúdo interativo que preparei. Vamos aqui, ó, neste botão H5P, é um plugin de H5P. Da mesma forma, você vai clicar em navegar nos repositórios, aqui dentro do banco de conteúdo, ou em outro local onde está o seu arquivo de H5P, você vai buscar, eu já sei que a gente está buscando por um que está escrito tutorial, ó, então, em vídeo interativo C4 15 anos tutorial, vou selecionar o arquivo e vou clicar aqui, ó, inserir conteúdo H5P. Ó, veja abaixo, ele faz uma prévia, vou salvar e mostrar. Então, você veja que aqui agora essa página, introdução ao ambiente virtual de aprendizagem, tem uma parte dela que está com o H5P dentro, ou seja, se a gente retornar lá para a página inicial, você não vê o H5P aqui como você vê esse que nós inserimos aqui, você vê que aqui ele é um recurso separado, tá bem? Essa é uma forma. Esse aqui nós adicionamos por aqui. Este outro H5P a gente inseriu diretamente dentro da página, tá certo? Você vê que quando a gente entra na página, está aqui o H5P. Quando você vai editar, tome cuidado, porque você tem um conteúdo textual e tem aqui essa janela H5P, tá aqui. Se você apagar, ele deleta, tá certo? Mas você pode inserir até mesmo mais do que um H5P na mesma página. Vamos supor agora que você tenha um arquivo H5P ou outros recursos H5P seus que estão em outras plataformas ou em outros locais, em outras salas e você quer trazer para cá. Caso o recurso permita, como esse aqui permite, você pode fazer o download. Veja que eu cliquei aqui no botão Reusar aqui embaixo e posso fazer o download do arquivo e vou salvar aqui no meu computador. Uma vez que eu salvei o arquivo no meu computador, eu posso inserir o arquivo H5P diretamente das duas formas que eu ensinei para você. Vamos aqui adicionar como se fosse uma atividade, um recurso. Vou clicar aqui no H5P, da mesma forma que você viu da outra vez. Vídeo interativo H5P por arquivo. Então vamos agora aqui, ó, trazer o arquivo diretamente para cá. Ou seja, você... Então aqui digitamos o título e aqui abaixo você pode trazer o arquivo diretamente para cá. Então eu vou pegar lá onde eu fiz o download do meu arquivo .H5P e vou arrastar para cá, ó. E ele vai fazer o upload desse arquivo H5P diretamente aqui e eu vou salvar então e mostrar. Então uma vez que você salvou e mostrou, veja aqui o arquivo que a gente fez o upload. O H5P é mostrado na página e aqui se a gente vier na parte geral, você vai ver que está aqui o vídeo interativo H5P por arquivo, assim também pode ser qualquer outro tipo de conteúdo H5P, tá bom? Da mesma forma você poderia inserir dentro da página, dessa forma que eu te mostrei, só que lá dentro da página você não vai conseguir arrastar e soltar. Vou te mostrar agora como faz dentro da página, veja só. Vamos de novo editar as configurações e agora vamos inserir o H5P por arquivo. Veja só, ele não existe aqui, vamos dizer que você baixou ele de algum lugar. Então você vai vir aqui, ao invés de vir em banco de conteúdos, você vai enviar o arquivo, tá? E aí então vai escolher onde está o seu arquivo H5P da mesma forma e enviar o arquivo. Veja só, que no momento em que você envia, ele vai carregar, vai ter um link e você vai inserir o conteúdo H5P. Veja só, vamos salvar e mostrar, é só você aguardar e o seu conteúdo H5P vai estar visível para você. Veja aqui, seu conteúdo H5P disponível, inserindo diretamente por arquivo. Então nesse tutorial você viu três formas de inserir conteúdo H5P na sua sala virtual.